Uma xerife... Cale-se! Exatamente de quanto ela precisa para poder ficar com a casa? De acordo com esses relatórios, quase o dobro do seu valor. Isso não é possível. Stone usou todo o dinheiro das ações como garantia para financiar o posto. O posto é uma perda total. O custo para reconstruí-lo supera o benefício máximo do seu seguro em quase 340%. Espera, espera aí. Eu não estou entendendo. Como deixa isso acontecer? Como pode deixar que um cliente financie uma propriedade assegurada por um valor mais baixo? Não existem leis? Coronel Gordon, herdei estes problemas. Não os criei. Uma vez Cleary foi uma comunidade agrícola próspera. Meu pai infringiu muitas regras tentando salvar a cidade da falência. Por isso morreu. Sinto muito. Agora o meu trabalho é tentar salvar o banco. Porque se falir, Cleary também vai falir. Sei. Eu sinto muito, Marianne. São tempos terríveis. Mas acho melhor falarmos com o Tom antes de assinar qualquer coisa. Tudo bem. Tom? É o meu advogado. Ele veio para o enterro. Um dos motoqueiros? Não são motoqueiros. A moto era uma forma de terapia que fizemos quando voltamos do Vietnã. Depois, cada um seguiu o seu caminho. Tony veio para cá e eu continuei. Os outros foram para casa. Então, talvez esse Tom possa ajudar. Eu não me lembro de ter me sentido assim antes. Não me lembro mesmo. Nunca perdemos antes. Nunca tivemos essa idade antes. A verdade é que estamos todos ficando velhos, ricos, motoqueiros urbanos. Fala só por você. E olhem só, Rios. É o ajudante do xerife. Então, os motoqueiros galãs vão deixar nossa boa cidade. Eu disse galãs? Me perdoe. Eu quis dizer bundões. Onde está... seu herói de guerra, hein? Não é da sua conta. Ficando espertos com a lei de novo, hein? Estão ficando? Porque se estão, posso arrumar outra dança de quadrilha com uma de ontem.